Olá! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Fique até o final do vídeo que tem uma novidade para você. Seu cãozinho está soltando muito pelo, e você não sabe o que fazer? Calma! Independente da raça, todos os cães soltam pelo. Alguns mais, outros menos. Mas quais seriam as possíveis causas da queda de pelo em cachorro? Os cães perdem pelos todos os dias e novos nascem, não afetando a pelagem do animal. A duração das fases de crescimento determina a frequência que seu cachorro vai soltar pelo. Cães também apresentam perda de pelo sazonal, que geralmente acontece em épocas de mudanças climáticas, do inverno à primavera. Assim, no verão os cães ganham uma pelagem mais curta e leve. Já no outono eles perdem os pelos curtos do verão e se preparam para o inverno, com uma pelagem mais espessa. A queda de pelo em cachorro é normal, quando acontece de forma uniforme em todo o corpo do animal, e não há manifestação de nenhuma sintoma, como coceira, vermelhidão, inchaço ou mudança comportamental. Por isso, tenha sempre o cuidado de observar cuidadosamente a pelagem do seu companheiro. Para amenizar a queda de pelo natural dos cães é necessário manter uma dieta saudável, higiene adequada e uma rotina de escovação. A frequência será de acordo com o tipo de pelo do seu cachorrinho, mas é ideal para remover o pelo que já está solto, evitando que formem noz ou caia pela sua casa. Porém, se seu cão está perdendo pelos mais que o normal, e fora do ciclo da queda, é melhor ficar de olho. Saiba as possíveis causas da queda de pelo em cachorro. Para evitar a queda do cabelo dos cães recomenda-se a escovação semanal, além de banhos regulares para manter a higiene. Cachorros mais peludos devem tomar banho de 15 em 15 dias para evitar possíveis doenças causadas pela umidade. Se o seu pet possui pelo longo e volumoso, aposte na tosa. Mas não exagere, pois a pelagem funciona como proteção, e é responsável por manter a temperatura corporal em equilíbrio. Qualquer alteração, leve-o ao veterinário. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça da novidade que estará aqui abaixo do vídeo. Gostou do vídeo?